Falando sobre um gravíssimo acidente registrado hoje na nossa região, olha só a imagem desse carro, gente, como ficou a situação do veículo e o motorista que estava neste veículo foi socorrido. Olhando assim o veículo, é claro que realmente é algo impressionante. Olha a quantidade de caco de vidro espalhado aí na pista. Esse veículo se envolveu com um acidente aí com dois caminhões, várias equipes também foram acionadas para trabalhar. Inclusive, essa imagem também, cinco homens ali, deu para a gente contar, trabalhando fora o suporte, o apoio, cinco homens do Corpo de Bombeiros trabalhando para tirar essa pessoa que ficou presa nas ferragens. O Salso Kinder vai atualizar as informações para a gente com todos os detalhes. Essas imagens são do nosso amigo Fábio Reis, do Jornal Popular, da cidade de Miguelópolis. Mas é realmente algo muito impressionante, né, Kinder? Conta para a gente como que foi, o que aconteceu no acidente. Realmente as imagens são impressionantes, Samuel Sintra. Olha, pela violência do acidente e, nesse caso, um motorista de 48 anos ficou preso nas ferragens após um acidente envolvendo um carro e dois caminhões na rodovia Paulo Borges de Oliveira, em Miguelópolis. Segundo o boletim de ocorrência, Samuel, o motorista do caminhão seguia sentido Guaíra e Miguelópolis, quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção ao passar pelo trevo e acabou colidindo na traseira do carro. Com o impacto, o veículo ficou prensado em outro caminhão que estava na frente. O carro ficou completamente destruído. O motorista, que felizmente estava sozinho, ficou preso às ferragens, aí não tão felizmente. Uma ambulância de uma usina e também o SAMU estiveram no local e os profissionais prestaram os primeiros socorros à vítima. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o resgate. O motorista apresentou apenas dores nas costas. Ele foi levado para a unidade de saúde de Miguelópolis e vai passar por exames. A rodovia precisou ser interditada pela polícia rodoviária até o trabalho de resgate ser concluído. As causas do acidente, Samuel, serão apuradas. Pois é, nasceu de novo, né? Olhando a situação do carro, a situação em que ficou o veículo e pela força, a violência dessa pancada, realmente algo impressionante.